Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo do Orça Onja, o Prognato Anão, com mais um vídeo de Fish, Feed and Growth. E hoje eu comecei aqui com o jacaré anão. Esse jacaré aqui, que na natureza chega a apenas 1,5m. Mano, 1,5m é muito pequenininho. Vou sair aqui para mostrar ele, mano, com toda a sua perfeição. Olha, e bugou, e bugou tudo. Olha que lindo o jacaré anão. Galera, é o seguinte, estou aqui jogando no modo insano, ou seja, os peixes ficam muito mais agressivos. No modo também que os peixes nascem do level 1 ao level 15. Então, mano, vocês vão ver peixes muito maiores. Olha o que eu falo, o modo insano por quê? Porque todos os peixes podem me atacar. Até os peixes que não me atacam normalmente vão me atacar, cara. E estou jogando também no difícil. No difícil, no modo insano, mano, está tudo difícil para caramba. E também coloquei aqui para aparecer animais peixes shiny. Olha lá, tudo se atacando. Os próprios amiguinhos se atacam, mano. O negócio é lão e morrer. Meu Deus, calma. Como que eu já estou no level 16? Ah, eu já nasci. Olha, não tinha visto. Eu já nasci no level alto. Gostei. Me ajudou bastante, mano. Só que o problema é que os outros peixes também nasceram. Olha lá, todo mundo me atacando, meu Deus. Caraca, estou tudo mastigado. O que é isso? Bugou tudo, mano. O que aconteceu? Não, mano. O que é isso? Volta. Mano. Olha. O que aconteceu? Volta para a água, rapaz, mano. Alguma coisa eu fiz que eu saí voando para a lua. Olha a demora para voltar para o oceano. Olha como que é o oceano por cima, galera. Nossa, eu tenho que cair na água, senão eu vou morrer. Ou será que não morre? Vou cair na água, mano. Morri. Meu Deus do céu. Estou tudo mordido. Olha isso. Galera, é o seguinte. Deixa o like e se inscreva no canal, porque vocês já viram que está difícil para caramba. Ó. Mano, está todo mundo se atacando. Vou fazer o seguinte. Tirei para os peixes da mesma espécie se atacarem. Porque fica esquisito, né, galera? Os peixes da mesma espécie ficarem se atacando é esquisito. Tirei aqui. Não vai interferir em nada. Só vai deixar a gameplay melhor. Esse peixinho ruim aqui, porque comendo eles, não vai dar em nada, né? Ó. Esse daqui vai ser de boa matar, porque ele tem uma vida pequenininha. Mas o meu jacaré está tirando muito pouco. Nossa, está todo mundo atacando um ao outro, mano. Não tira nada. Olha esse tubarão. Ah, do tubarão eu tiro mais. Vou atacar ele. Come aqui. Nossa, eu não estou de peixe de vidro, mano. E, galera, eu fiquei sabendo que esse jacaré-anão, quando ele chega no level 100, 150... Eu não sei direito o level. Ele vira um super... Vou morrer. Ah, meu Deus. Foge, jacaré, seu louco. Ele vira um super monstro pré-histórico. É, galera. Então, a gente... Ih, vou morrer. Me lasquei. Então, a gente vai upar até chegar no level 100. Ó, nasci... Nossa, nasci do lado do tubarão. Nossa. Que isso, mano? Esse modo super agressivo vai ser muito difícil. Ó, agora tive um pouco mais de azar e nasci apenas no level 11. Será que eu consigo atacar o tubarão-baleia? Seria bom, né? Quanto que eu tiro dele? O problema é que ele vai me atacar também, né? Quanto que eu tiro dele? Só 12. Deixa quieto, cara. Vou ficar até amanhã pra eliminar. Fui eliminado. Esse é o modo insano. Olha o tanto desses peixes. Esses peixes são muito bons, só que vai vir todos e vai atacar. Meu Deus. Olha, e tem uns gigantescos já. Vou tentar. Vê que todos vão me atacar. Por que que eu inventei de querer jogar no modo insano, mano? Ah, socorro. Eu vou morrer. Não, mano. É o modo mais difícil do mundo. Ah, não, mano. Nasci no meio do saco dos bichos aqui. Galera. Por que que eu coloquei pra jogar no modo insano? Tô muito ferrado. Eu preciso de uma estratégia muito boa. Ó, será que eu consigo pegar esse... Nossa, ferrou. Cara, eu vou tentar começar pelas moreias. Calma, deixa eu dar uma olhada. De volta, vou sair daqui. Ó, as moreias são muito boas pra começar a gameplay. E como eu já tô no level 13, vai dar certo, galera. Porque eu já cansei de ser eliminado. Aí, eu ferrei. Morri de novo. Meu Deus. Ah! Que isso, véi. Que loucura, mano. Eu preciso fazer... Olha ali. Aqui. É minha chance. Eu preciso fazer uma excelente kill. Nossa, mas esse cara vai pegar tudo. Ah, ele vai me eliminar. Caraca, mano. Sai fora, seu peixe doidão. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar a carne. Deixa eu pegar. Eu preciso upar, mano. Eu preciso upar. Eu preciso upar. Eu preciso upar. Calma. Cuidado. Eu preciso roubar a comida deles. Olha lá. Cuidado. Mano, só assim pra eu conseguir upar rápido. Eu preciso ir roubando, literalmente, a comida dos peixes fortões. É a melhor estratégia, velho. A gente tá no modo insano, que é o modo mais difícil desse jogo. E jogando ainda no difícil do jogo. Olha lá. Morri. Foge. Meu Deus. Tô desmaiado. Vai respirar, rapaz. Mano, olha a minha vida. O que que eu faço, mano? O que peixe é esse? Esse eu consegui eliminar. Com um ataque. Eu preciso comer pra recuperar minha vida. Olha o gordão aqui, ó. Mano, ele provavelmente devia estar no level 15. Olha o tamanho da carne dele. Come, cara. Esse jacaré demora muito pra morder. Meu Deus do céu. Sempre olho em volta, ver se não tem um megalodon gigantesco querendo me eliminar. Olha lá, ó. Não tem megalodon, mas tem esse bichão aí que eu esqueci o lobby. Bichão loucão. Mano, eu preciso chegar pelo menos no level 30. Quando eu chegar no level 30, o negócio vai bloquear. Daí eu consigo crescer rápido. Galera, fiquei um tempinho off porque eu precisava muito me concentrar pra upar. Que isso, velho. Eu morri mais de 10 vezes. Às vezes eu nem mostrei no vídeo o tanto de vezes que eu morri e tive que voltar nesse level. Eu tô jogando no nível mais insano desse jogo, mano. E seguinte, quanto mais eu demoro pra ficar gigantesco, mais os outros peixes crescem e eu me lasco. Porque até o jogo tá até travando de tanto peixe gigante que tem. Ali. Nossa, olha o tanto de carne. Mano, eu vou abrir a boca e vou comer tudo essa carne. Olha o tanto de carne. Abre a boca. Nossa, o tanto de leve que eu tô topando, mano. Leve 40. Ferrou, calma. Deixa eu bordei aqui. Nossa, eu tinha no 500. O jogo tá até travando. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no level 100, hein, galera. Capaz de travar muito o jogo, mano. Se não leva 43, já tá travando. Mas vamos até o máximo. Até onde eu conseguir. Ah, seu ruizão. Calma, deixa eu respirar. Dá uma respiradinha. Boa demais. E agora a minha principal presa tá sendo esse amigão aqui. Cara, mas pensa na mordida lerda, hein, que tem esse jacaré. Mini jacaré. Caraca, que vida gigantesca que esse amigão tem. Suga tudo, leve 45. Tô começando a ficar confiante, galera. Vamos ver se eu acho tubarões baleia. Eu sei que era pra ter uns aqui, né. Não sei o que aconteceu que sumiu. Mano, olha o tamanho desses peixes, caras. Tem uns peixes que é pra ser pequeno e eles tão gigante porque eles nasceram no level gigante. Quem é isso, é o Megalodon? Ah, não. É um tubarão baleia. Vamos eliminar. Caraca, tô levando mordida. Boa, mano. Eliminei um tubarão baleia. Level 53. Mais um tubarão baleia. Mano, vocês notem que os peixes, eles estão... Eles saíram do lugar original deles. Porque eles tão insano. Eles tão saindo pra eliminar outros peixes e crescer e ficar gigantesco. O modo insano é o modo mais difícil desse jogo, ó. Cara, a gente nunca vai ver isso. Um tubarão baleia eliminando esse amigão pré-histórico aqui. Ó. E se eu tivesse pequeno, esse tubarão baleia ia me engolir. Fácil, fácil. Level 62. Olha o tamanho desse caranguejo, mano. Olha o tamanho disso. E eu tiro pouco deles, hein. Caraca, deixa eu respirar isso que eu morra. Ó, vai ficando vermelho e depois eu começo a perder a vida. Level 66. Lembrando que no level 100 eu viro um super monstro modificado. Galera, eu já vou aproveitar e comentar a nossa palavra secreta. Porque eu não sei se eu vou durar muito mais do que isso. Ó o peixe que me lindou um milhão de vezes. Comer... Sai fora, rapaz. Comentem aqui embaixo nos comentários. Modo Insano. Modo Insano é a nossa palavra secreta. Porque, mano, eu tô jogando nesse modo aqui que é extremamente insano e extremamente difícil de jogar. Enquanto isso eu vou comendo caranguejos. Olha isso. Ha, ha, ha. Será que pode acontecer aqui, galera? Aparecer o Megalodon e me eliminar. Não é ele não, né? Porque o Megalodon me elimina. Ele e o Prognatodon, eu acho que eles... Ah lá, apareceu. Ferrou. Ah, eles não vão me eliminar não. Ha, ha. Já consigo eliminar o Megalodon agora sim, mano. Agora ninguém mais me elimina. Só me elimina se pegar um monte, né? Se um monte de peixe resolver me morder, eles conseguem me eliminar sim. Bora respirar. Olha eu aí, ó. Bora logo. Bora chegar no level 100. Olha o tamanho desse peixe. Que bizarro, galera. E tem uns peixes que ficam me seguindo, né? Porque eles sabem que eu sou fácil de morder. Que eu tenho uma virada muito lenta. E os caras ficam me seguindo. Ali, 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 ó. Abriu a boca. Tirou 5 mil. Abriu a boca. Tirou mais 5 mil. Caraca, a vida dele é mais de 10 mil, mano. É boa demais. Leva os 79. Galera, olha o meu tamanho, mano. Que gigantesco. Ó, sem esquecer, mas esse daqui é o jacaré anão. Que é um jacaré que é encontrado no Brasil mesmo. E o mais louco, mano, é que ele é anão. E ele já tá com, sei lá. Podemos colocar uns 80 metros, cara. O level dele dá pra falar de metros. Tá gigantesco. Nossa. Tá engolindo tudo já. Nossa, sai fora, tubarão baleia, seu doidão. Alguns momentos depois. É o prognatodon? Ah, não. É aquele outro. Nossa, eu tirei 11 mil. Galera, tô no level 96 já. Esse é o prognatodon? Não é. Caraca, eu não vou achar o prognatodon, mano. Galera, no level 100, eu vou virar o monstro surpresa. Falta mais dois levels. Olha o meu tamanho, mano. Tá até difícil enxergar. 99. Agora eu já que vou... Esse peixe tá grande, hein? Galera, só mais um peixe. Se preparem, mano. Tá aqui, galera. É o megalodon. Já vou chegar por trás. Eliminar a suga. Galera, mano. Olha isso, mano. Manos, esse daqui é o monstro pré-histórico. Mano, nem sei que monstro que é esse, galera. Alguém comenta aqui embaixo nos comentários. Que monstro é esse? Porque eu não sei. Quando será que ele tira de ataque? Quer ver que ele vai morrer? Nossa, ele não tira nada de nada? Ele não ataca, mano. Nossa, eu vou morrer. Olha que bicho doidão. Que bicho louco, mano. O colômbio é uma estrela do mar. Será que ele tira pouco? Nossa, ele é ruim pra caramba. Por que ele é tão ruim? Olha isso. Level 2. Olha que bicho feio, mano. Que isso, mano. Olha o monte de carne ali. É agora. É agora, é agora, é agora. A piranha vai me matar. Suga, 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 suga. Vamos comer. Aproveitar, galera. Vai fora a piranha, sua doidona. Às vezes a piranha é minha amiga. Nossa, agora é hora de upar um pouco com ele, mano. Vai fora a piranha. Vai virar essa piranha. Ela não consegue me atacar. Ela nem sabe desse monstro dragão, mano. Caraca, galera. Olha o meu tamanho. Que isso, mano? Progratou, não. E ele não me ataca. Eles têm medo do mestre dos mares, galera. Eles têm medo. Galera, é o seguinte. Vamos chegar no level 10. Level 10, boa demais. Deixa eu sair do oceano, que eu quero mostrar pra vocês como que ele é fora do oceano. Olha, ele quase que voa. Mas não voa, não. Cadê? Vamos sair. Nossa, tá a mãe dessa piranha. Ele sai? Olha. Galera, mano. Galera. Esse daqui parece um dragão que não tem asas. Sei lá que bicho que é esse, mano. Então, nesse vídeo, eu joguei com o jacaré-anão. Cheguei no level 100 e virei esse dragão pré-histórico sem asas. Parece um dragão mais antigo do que os dragões originais, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!